Achei um bom amigo, Jesus o salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitou de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitou de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitou de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo, que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitou de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitou de mim. Ele só, ele só, ele só, penas fraquezas está comigo. Ele só, ele só, penas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não, não há, não, não há, nem mais humilde e mais benigno. Não, não há, não, não há. Ele só, ele só, não há amigo mais nobre e digno. Ele só, ele só, ele só, ao pecador perdoar a anela. Ele só, ele só, ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, ele só, ele só. As lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, ele só, Deus em seu filho se acomprazido. Ele só, ele só, ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, ele só, ele só. Ele só, ele só, ele só. Ele só, ele só, nele nós temos um firme guia. Ele só, ele só, a noite enche de alegria. Ele só, ele só, ele só. Ele só, ele só, ele só, ele só. Ele só, ele só. Ele só, ele só. Pois ele é meu seguro guia. Ele só, ele só, ele só. Ele só, ele só, ele só, ele só. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Quem nos manda que devemos os cuidados ao Senhor? ministra, power capítulo 1 Faltam, o coração dorido. 2000 Off, a dor, o louco encerna à minha vida. Ele só, ele só, ele só, ele só, ele só, ele só. Ele só, ele só, ele só, ele só. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado Vem, coitados e temor Ah, Jesus, refúgio eterno Pai, com fé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhes sem oração Vem, com seu amor tão terno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Cristo provas nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Vos em vida e no futuro Vem, podemos alcançar O culpado encarnou O culpado encarnou O culpado encarnou